Cresce o número de casos de violência contra advogados no Pará. BR-316, um dos trechos mais perigosos do Brasil. O aumento de preços neste fim de ano. Praias de Outeiro, Mosqueira e Coraci passam por teste de balneabilidade. Uma receita para sua ceia de Natal. O bate-papo musical com a cantora Simone Medeiros. E uma entrevista sobre infarto com o cardiologista Luiz Bezerra. Hoje é sexta-feira, dia 20 de dezembro. O Nazaré Notícias já está no ar. O número de violência contra advogados cresce a cada ano no Pará. Com o objetivo de analisar esta estatística, aconteceu na manhã de ontem uma audiência centrada principalmente na violência sofrida por eles. O evento aconteceu na sede da OAB. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado pelo Ministério da Justiça, o índice de violência no Pará é crescente a cada ano. E na estatística de homicídios estão nomes de pessoas que atuavam como advogados no Estado. A violência contra advogados no Pará foi tema de uma audiência na sede da OAB. Porque hoje a classe advocatícia no Estado do Pará, ela teme acima de tudo pela sua vida. O profissional que exerce a advocacia, ele não tem segurança, não se sente seguro para lutar pelos direitos, logicamente, da população e do jurisdicionado. De julho de 2011 até novembro deste ano, seis advogados foram assassinados no Estado do Pará. As motivações são diversas, mas o que mais preocupa é a impunidade dos crimes. Na verdade são crimes que possuem motivações bem diversas, mas todas elas nós podemos perceber que é o senso de impunidade. Porque são crimes que são cometidos, logicamente, com o principal incentivo que é a impunidade. Porque nós temos colegas que foram assassinados, que perderam suas vidas no exercício da profissão, advogando, morreram advogando. E até hoje nós não tivemos uma resposta das autoridades. No dia 2 de março deste ano, o advogado Jorge Guilherme de Araújo Pimentel foi assassinado no município de Tomé Assu. Segundo a família, o advogado sofria ameaças porque atuava em causas eleitorais. Os responsáveis pelo crime estão em liberdade. O nosso luto não passou, nós não temos satisfação nenhuma. O único alento que nós temos ainda é que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito um papel, tem feito uma pressão muito grande no poder público, tem agido no sentido de buscar alguma solução para o caso dos assassinatos de advogados no estado do Pará, que é uma questão de calamidade pública praticamente, se a gente for falar num sentido trágico. E eu acho que o que está faltando é que o poder público, no sentido da polícia, a justiça expediu o mandado de prisão. A polícia não tem cumprido o mandado de prisão, principalmente dos dois mandantes, que é o Vinícius e o pai dele. A audiência busca soluções para melhorar o trabalho e garantir a segurança dos profissionais. Pelo menos positivo, nós já tivemos uma agenda que foi estabelecida por proposição do doutor Jorge Rocha, procurador-geral de justiça adjunto, e que foi aquecida tanto pela desembargadora Nádia, a presidente do tribunal, e também, logicamente, pelos representantes da OAB, é que fosse constituído um grupo de trabalho entre essas instituições, com reuniões periódicas, para que esses casos mais graves de violações, em que tivemos assassinatos ou tentativas de homicídios também, eles possam ter um acompanhamento constante das autoridades. E falando em violência, a BR-316 tem um dos trechos mais perigosos do Brasil. A informação é resultado do mapeamento feito pela Polícia Rodoviária Federal, que registrou 902 acidentes com 13 mortes este ano. O trecho corresponde ao intervalo entre os quilômetros 0 e 10 da BR-316. A rodovia é administrada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e engloba a trecho metropolitano de Belém. O mapeamento feito pela PRF e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, detectou os 100 trechos mais perigosos das rodovias federais. Além do Pará, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Ceará completam as 10 primeiras posições do ranking. Por conta disso, teve início a Operação Rodovida, uma ação integrada com estados e municípios para intensificar e reduzir acidentes no país durante o período de festas de fim de ano e férias escolares e também próximo do Carnaval. Foram registradas ao todo 784 mortes e 14.613 feridos, em 34.748 acidentes. Esses números foram contabilizados nos 100 trechos mais perigosos do país, que englobam 26,9% dos acidentes e 9,6% das mortes nas rodovias federais. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou nesta quinta-feira a retomada das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. A decisão foi divulgada pela Advocacia-Geral da União e confirmada pelo Tribunal. Na última segunda-feira, o TRF tinha mandado paralisar a obra, mas a AGU recorreu ao presidente do Tribunal, que enviou o caso à Corte Especial. Ao analisar o caso nesta quinta-feira, a Corte decidiu que deve vigorar em entendimento de 2011, que estabelecia que o licenciamento é válido. Final de ano, a tendência é de aumento em vários segmentos. Segundo os especialistas, o que mais sofre em reajuste é o setor da alimentação e transporte. A repórter Patrícia Nascimento conversou com Everson Costa, do Diese Pará, e tem mais detalhes. Os principais produtos e serviços que sofreram aumento neste final de ano são alimentação e transporte. O Everson, do Diese, está aqui ao meu lado e vai explicar para a gente como foi que aconteceu tudo isso. Everson, alimentação nessas festas de final de ano sofreram aumento, então? Verdade. Não só alimentação, mas eu diria boa parte dos motivos natalinos. Vamos colocar aí desde o pisca-pisca até o nosso famoso peru, bacalhau, etc. E as frutas importárias, em especial, tiveram fortes elevações de preços. A principal escalada para isso foi a alta do dólar, que em relação ao ano passado a gente está vivendo um cenário bem mais caro. Isso contamina os preços porque boa parte desses produtos vem de fora. E aí você fica ao sabor dessas elevações de preços. Para você fugir um pouco dessa dinâmica aí e tentar garantir uma ceia natalina, ou até mesmo os motivos aí em preços mais econômicos, você tem que partir para a pesquisa, olhar bem e comparar preços, que aí quem sabe você vai estar tendo uma diferença em torno de 30% de local para outro, até economizando nessas compras. Tudo subiu. Desde o peru, desde a mansa verde, ao bacalhau. Não temos, infelizmente, nesse ano, um cenário mais barato do que no mesmo período do ano passado. Quem fugir para os produtos regionais também vai encontrar um cenário parecido. Verdade e curioso também porque os produtos regionais deveriam ser uma opção mais barata. Nesse exato momento, no comparativo de preços com o mesmo período do ano passado, não são. As elevações de preços foram fortes, em alguns casos até mais de 20%. Agora, cabe também dentro de uma ceia regionalizada a pesquisa. Nós vamos ter mais na frente, à medida que se aproximam as festividades, as promoções de supermercados. Vamos ter os grandes feirões, às vezes a CEASA faz isso aqui. E aí, é a oportunidade de você estar buscando esses produtos finais para montar a sua ceia e, quem sabe, ir com isso economizando bastante. E quem pretende viajar nesse final de ano também vai sentir o bolso pesando. É verdade. Pode até parecer coisa ruim, mas não é. Os custos estão elevados. Consequentemente, até para quem vai usar o transporte para se movimentar nessas festas de final de ano vai encontrar um cenário mais caro em relação ao meio período do ano passado. Os reajustes não foram agora. Na verdade, ao longo de 12 meses, nós tivemos elevações nas passagens, nas travessias, que foram de 6% a quase 20%. Para quem vai utilizar o veículo próprio, também nós tivemos reajustes. O diesel subiu 21%, o gasolina subindo a mais de 12% e o próprio etanol, a reboque, subindo mais de 10%. Então, a dica para o consumidor é sempre pesquisar. Pesquisar e providência, porque no ano que vem, na virada do ano, a gente não pode esquecer que nós temos uma lista de material escolar, mensalidades escolares, IPTU, ou seja, você já tem uma cesta de pagamentos prontinha e montada, que pós a ressaca das festas de final de ano, vão fazer lembrar a gente que a gente está iniciando 2014 com novos custos. É bom resguardar o 13º para isso, né? Se conseguir sobrar alguma coisa, sim, que as pessoas possam guardar, porque o ano que vem ele é sempre mais complicado do ponto de vista desses pagamentos. Muito obrigada, Everson, pela sua participação. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E falando em economia, no Acre, a devolução de cheques em novembro de 2013 foi de 9,90% do total de compensados, maior que a devolução de 7,77% registrado em outubro. De janeiro a novembro deste ano, o Estado apresentou o quarto maior percentual de cheques sem fundos no ranking brasileiro, que é de 9,03%. Os dados são do indicador Serasa, que informou ainda que em novembro de 2012, a devolução de cheques por falta de fundos no Acre havia sido de 8,54% do total de compensados. E ainda falando sobre o Acre, em Rio Branco acontece a Feira do Peixe e da Agricultura Familiar. O evento ocorre desde ontem e vai até segunda-feira, dia 23, no Mercado do Produtor, na Central de Abastecimento de Rio Branco. A organização da feira tem a expectativa de comercializar 20 toneladas de pescado e 60 toneladas de produtos agrícolas. Vamos falar de saúde. As condições de saúde e o estilo de vida dos brasileiros serão fonte de uma pesquisa realizada pelo IBGE. No Pará, os pesquisadores estão encontrando dificuldade para compor as entrevistas. A pesquisa é domiciliar e realizada por meio da aplicação de um questionário no local de moradia das pessoas. Em algumas residências serão realizadas medidas de peso, altura e circunferência do abdômen. Porém, nós agora queremos, o próprio Ministério precisa de um quadro, um retrato por Estado. Porque nem sempre a média, nem sempre as médias dizem a realidade de cada Estado. Será que a média do Brasil reflete a realidade do Pará? Então, essa pesquisa pretende mostrar exatamente como é que está a saúde do paraense. No Pará, a amostra consiste em 3.410 domicílios, 2.075 dos quais situados nos municípios de Belém, Ananindeua, Benevides e Marituba. Nessa unidade da Federação, ao contrário da maioria de outros estados brasileiros, o percentual mínimo não está sendo alcançado, principalmente pelo elevado número de pessoas que se recusam a responder o questionário da PNS. Fato que está ocorrendo em cerca de 8% dos lares paraenses. O problema se concentra na região metropolitana de Belém. Na capital, o percentual de recusas é de aproximadamente 13%. Em Ananindeua e Marituba, 9%. E em Benevides, 15%. Estamos tendo um problema sério em relação à recusa. Ou seja, o entrevistador vai até o domicílio, os domicílios foram sorteados. E o entrevistador devidamente capacitado, treinador com identificação, mesmo assim está havendo uma recusa, que nós consideramos, inclusive, por toda a experiência que nós temos em pesquisa de muitos anos, que essa recusa está realmente nos surpreendendo. Nós estamos em uma faixa de 13% de recusa. E isso nunca aconteceu. Os principais motivos apontados pelo IBGE para as recusas são a insegurança e também a utilização de dados para outros fins. Mas as pesquisas são simples, abordam dados como idade, sexo e hábitos de saúde. Além disso, os pesquisadores que vão até as casas estão devidamente identificados para evitar qualquer tipo de mal entendido. Esse temor é um temor real, ele existe, mas existe uma forma de como nós podemos nos tranquilizar. O IBGE disponibiliza um número de telefone, um 0800, onde você pode ligar para esse número e verificar se aquela pessoa realmente está engajada na Pesquisa Nacional de Saúde. O segundo temor que as pessoas normalmente têm é em relação ao que o IBGE faz com seus dados. Será que o IBGE repassa para outro órgão, repassa para a Polícia Federal, repassa para a Receita Federal? Não, o IBGE não repassa esse dado para ninguém. O prazo para o fim da pesquisa é 20 de setembro, quando o Ministério da Saúde irá avaliar os resultados. Nós queremos fazer um apelo à população de Belém e toda a região metropolitana de Belém que, por favor, receba o entrevistador do IBGE, ele está identificado, tem camiseta, crachá, tem o número de um telefone, vários telefones fixos para os quais a pessoa pode telefonar para confirmar se realmente o seu domicílio foi sorteado, se realmente a pessoa está indicada para fazer essa pesquisa. E ainda falando sobre saúde, na entrevista de hoje, o médico cardiologista Luiz Bezerra conversa com a repórter Larissa Cristina sobre os riscos do infarto. Larissa. Marcos, muitas pessoas acreditam que o infarto acomete somente os idosos, mas hoje isso não é uma realidade. E este é o tema da nossa entrevista ao vivo de hoje. Se você quiser participar, basta ligar para a gente através do 40 069 211. O cardiologista Dr. Luiz Bezerra está aqui conosco para tirar todas as dúvidas sobre infarto. Doutor, é verdade, as pessoas hoje, cada vez mais, os jovens, também estão sendo acometidos por infarto? Isso é uma realidade, é triste e existe uma certa percentagem de jovens que estão tendo essa complicação que é o infarto agudo do miocárdio, devido aos fatores de risco, né? Eles estão mais sedentários, eles estão fumando mais, eles estão entrando mais cedo no mercado, o estresse também contribui. E esse jovem, ele acaba com isso, propiciando essa complicação, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, como é que a gente pode entender, doutor, como é que esse jovem hoje pode evitar, ele não quer ser uma, ele não quer estar dentro desse grupo de risco para o infarto? É, é muito importante que os pais, desde que ele, já criança, ele comece a ser educado com uma alimentação mais saudável, rica em verduras, legumes, menos gorduras saturadas, tá? Os transgênicos, então tudo isso tem que ser evitado e fazer com que a criança, ela pratique uma atividade física, logo desde cedo. Se o pai, e é importante dizer, se o pai e a mãe tiverem bons hábitos, com certeza a criança também terá, entendeu? Agora, doutor, também tem outro porém. Entre os jovens e os idosos, o infarto que acomete o jovem, ele pode ser mais arriscado, mais perigoso que no idoso? É, é verdade. O infarto, quando acontece no indivíduo jovem, geralmente é mais grave. Por quê? Porque o jovem, ele não tem uma circulação protetora, que é aquela circulação colateral, que ainda não se formou no seu coração, como tem nos idosos. E também, o tipo de placa que acomete no paciente jovem é uma placa que a gente chama de placa mole. É que é de facilmente haver uma ruptura nessa placa, a formação de tombo, e aí obstruindo mais rapidamente esse vaso. O que não ocorre com o idoso, que é uma placa mais calcificada. Agora, vamos entender assim, doutor, estamos falando do infarto, mas como é que a gente tem fim? O que é um infarto? É, o infarto agudo do miocárdio nada mais é que uma obstrução da passagem do sangue para o músculo do coração, provocado pela ação de uma placa de gordura que vai se formando. A formação da placa de gordura vai se formando no interior desses vasos, e vai ocasionando uma diminuição da circulação, e quando chega em um determinado grau de estreitamento, aí sim pode comprometer a irrigação do músculo do coração e ao infarto. Doutora, Rosana Moraes de Abaitituba, ela ligou para a gente, ela explicou o seguinte, ela é casada, ela tem dois filhos e tem 37 anos. Ela sente algumas dores no lado esquerdo do peito dela, e ela quer saber se de repente isso pode ser um sintoma de uma doença do coração, ou pode ser outra coisa? Não, veja bem, uma dor torácica do lado esquerdo também pode ser outra, ou pode ser uma dor, a nível de coluna, uma dor muscular, isso não quer dizer que seja uma isquemia no coração, mas é importante que ela procure um médico para fazer uma avaliação sobre isso. Quem também ligou para a gente foi a Maria Rosália, aqui mesmo de Belém. Ela disse que fez um eletro e o exame não deu nada, eu acho que, na verdade, ele constou que deu um desvio do eixo do lado esquerdo. Ela ainda não voltou no médico, ela está aproveitando ainda, esperando uma oportunidade. Nesse caso, doutor, o que consta? Não, esse desvio do eixo para o lado esquerdo pode ser outros fatores que estejam ocasionando isso. Isso não quer dizer que ela tenha alguma obstrução aí no vaso do coração. Ainda não é nada tão arriscado. Não, não. Tá, quem também ligou para a gente foi o Claudio Soares Souza, também aqui de Belém. Ele quer saber se existe algum tipo de exame a laser que substitua o cateterismo. Não, a laser, o que a gente faz é a angioplastia de salvamento, angioplastia primária, quando o paciente já está infartando, colocação de estentes, se for o caso, a gente já coloca o estente logo para desobstruir essa artéria. É isso que a gente tem que entender, doutor. Em que sentido o infarto pode ser tão agudo ou não pode ser agudo? Como é que a gente entende aí os riscos? É, o risco é o seguinte, quando um infarto acontece, se o paciente está evoluindo de uma maneira instável, que a gente chama, ou seja, com a pressão baixa, com muita arritmia, esse paciente continua com dor, aí sim, esse paciente é logo encaminhado para o cateterismo para tentar logo desobstruir essa artéria. Agora, se é um paciente que evolui com infarto, geralmente ele está mais estável, a gente conseguiu controlar a dor, dá para você esfriar um pouquinho esse processo e depois levar ele ao cateterismo. Entendeu? Doutor, eu agradeço a sua participação, a gente vai continuar conversando daqui a pouco, e lembrando que se você quiser participar, tirar dúvidas com o doutor Luiz Bezerra, basta ligar para a gente através do 40069211, nós estamos conversando sobre infarto. Agora o Nazaré Notícias vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Foi divulgado o resultado do último teste de balneabilidade realizado este ano nas praias da região metropolitana de Belém. Os testes foram feitos nas praias de Outeiro, Mosqueiro e Icoraci. De acordo com os resultados divulgados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, apenas uma praia está em própria para banho. Somente com índice ainda monitorado, ainda um pouco elevado, a nossa Praia do Amor no Outeiro. que se encontra imprópria para a recriação com banho naquele balneário. Os testes de balneabilidade são realizados duas vezes a cada trimestre pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De janeiro até este final de ano, foi constatada uma redução nos índices de poluição das praias analisadas. Porém, se registra que do primeiro semestre para o segundo semestre, esses índices sofreram em todas as praias de redução, devido ao trabalho de licenciamento, fiscalização, educação ambiental, que envolveu a comunidade, os estabelecimentos comerciais, as empresas, numa ação conjunta de reduzir esses índices de poluição. Nas praias de Outeiro, todos os estabelecimentos da Orla estão licenciados, o que diminui os riscos de contaminação. A Praia do Amor foi a única praia considerada imprópria para banho. Para alertar os banistas, serão colocados avisos e realizadas campanhas. Cabe a SEMA municipal a informação, a divulgação. E estabelecemos parceria com a agência distrital, com a Polícia Militar do Estado. Nessa praia, nós iremos identificar, sinalizar com banners, informando que a praia está imprópria somente para banho. Caso as pessoas tomem banho de rio na Praia do Amor em Outeiro, podem ingerir bactérias que causam infecção intestinal, entre outras doenças. Dentre os parâmetros analisados pela resolução 274 do CONAMA, o destaque dos índices que apresentaram valores preocupantes foi do E. coli e o baixo pH. A presença desses elementos nas praias, se ingerido por crianças, pode causar vômito, diarreia, essas doenças de origem de infecção. A Universidade do Estado do Amazonas abriu inscrição de concurso público para o cargo de professor da carreira do Magistério Público Superior, com atuação na Escola Superior de Tecnologia e no Centro de Estudos Superiores de Parintins. As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de janeiro de 2014. Ao todo, são oferecidas 28 vagas e profissionais das áreas de Engenharia, Física, Informática, Matemática e Química podem participar da seleção. E vamos voltar a falar com o médico cardiologista Luiz Bezerra sobre os riscos do infarto. Larissa. Marcos, eu lembro que quem está nos assistindo pode participar da nossa entrevista. basta ligar para o 4006-9211. Dr. Luiz, vamos logo esclarecer para as pessoas quais são as principais causas do infarto. Quer dizer, as causas, o que levam o indivíduo ao infarto agudo do meu cárdio são aqueles indivíduos que estão sedentários, ou aqueles que estão fumando muito, os hipertensos, os diabéticos, os obesos, né? E aqueles que também têm mau hábito alimentar, ingerindo muita dieta, rica em gordura, tudo isso pode propiciar e levar o infarto agudo do meu cárdio. Então, o que entendemos é que não importa a idade, seja um idoso, seja um jovem, que estiver dentro desses fatores de risco, ele pode ser vítima de infarto. E no jovem, se aquele jovem, na família dele, tem uma doença arterial coronária precoce na família, se alguém já infartou antes dos 40 anos, seja o pai, seja a mãe, existe aí uma predisposição genética. Então, esse jovem já deve se cuidar bem mais cedo, já com seus 20 anos de idade. Principais sintomas, doutor, o que eu sinto quando eu vou infartar? Pois é, quando o paciente, os sintomas que ele senta quando ele vai ter um infarto, é uma dor precordial, uma dor no peito, acima de 20 minutos, tá? Ele fica com uma sudorese, ele tem náuseas, pode haver vômito, sensação de desmaio. São esses os sintomas. Depois dele sentir esses sintomas, doutor, ele deve ser imediatamente encaminhado ao serviço de saúde. Qual é o risco desse paciente ir a óbito? É, se esse paciente, veja bem, o que a gente sempre diz é que tempo é músculo, tá? Então, quanto menos tempo você gastar para atender aquele paciente que está tendo infarto, maior é a chance dele ter uma sobrevida, entendeu? Então, tem que ser logo de imediato esse socorro. O paciente sentiu isso, é importante que ele procure uma unidade. Tem o Hospital das Clínicas, Gaspar Viana, que tem aparelhos de última geração, tem profissionais competentes, tá? E aí vão logo fazer o diagnóstico e fazer logo o procedimento de imediato. Doutor, e esse paciente, ele pode ficar com sequelas do infarto? Sim, no caso do paciente jovem, né, que ele está naquela fase produtiva dele, dependendo da extensão que é acometida esse infarto, a parede do músculo, a extensão que foi acometida essa parede do músculo, sim, esse paciente vai ter uma limitação da sua vida, da sua atividade física. Ele pode evoluir com quadros, insuficiência cardíaca, arritmias complexas, e isso vai limitar muito o trabalho desse jovem, a atividade física desse jovem. Doutor, que conselhos o senhor deixaria para a população, justamente para que saia desse grupo de risco? Não, o conselho que eu dou é o seguinte, nós temos que começar a educar as nossas crianças desde cedo, né, fazer com que elas se alimentem de uma forma mais adequada, mais saudável, que elas pratiquem atividade física, tirar essa história de ficar muito na televisão, é game, é o tablet, né, colocar essa criança para se movimentar mais e ter uma alimentação mais saudável. Aí sim nós teríamos jovens sadios. Na mesma coisa, segue para a terceira idade, então? Com certeza, com certeza. Doutor, eu agradeço a sua presença aqui na Nazaré Notícias. E desejo a todos aí boas festas. Muito obrigada, senhor. A gente lembra que você pode sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Agora eu volto aí com você, Marcos. E vamos voltar a falar do Amazonas. O Rio Negro deve fechar 2013 com 4,29 metros acima do nível registrado no mesmo período do ano passado. De acordo com a Superintendência do Serviço Geológico do Brasil no Amazonas, o índice é comum nesta época do ano, mas preocupa o órgão. Na última quinta-feira, o nível do rio chegou a 21 metros e 83 centímetros. Segundo o Serviço Geológico, o Rio Negro continuará subindo, dependendo do volume de chuvas no estado. E agora vamos acompanhar a previsão do tempo para este final de semana. Em Coruatá, no Maranhão, o tempo fica nublado com chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima pode chegar a 37 graus. Em Souri, na ilha do Marajó, no Pará, o tempo fica nublado. A mínima é de 23 e a máxima a 33 graus. A capital do Acre, Rio Branco, terá o céu encoberto com pancadas de chuva. A mínima é de 23 e a máxima chega a 30 graus. E agora vamos falar de educação. A Prefeitura de Boa Vista, em Roraima, prorrogou o prazo de solicitação para novas matrículas de alunos da Rede Municipal de Ensino. Os pais ou responsáveis têm até o próximo dia 23 de dezembro para fazer o pedido no horário das 7 às 21 horas, inclusive aos sábados e domingos. A solicitação deve ser feita pelo número 0800-280-3536. Após encerrado o prazo das inscrições, uma equipe da Secretaria Municipal de Educação informará o dia e a hora marcados para os pais se dirigirem à escola e efetuarem a matrícula. Um edital de incentivo à cultura está aberto no Tocantins. É o Mostra Premiada de Música, voltado para a produção da música brasileira no âmbito estadual. A iniciativa é da Prefeitura de Palmas por meio da Fundação Cultural. As inscrições serão gratuitas e estão abertas até o dia 28 de fevereiro de 2014. Os interessados em participar devem estar cadastrados no Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. O edital consistirá em uma mostra competitiva de música, com premiações em que 20 concorrentes vão apresentar publicamente canções inéditas. E agora você acompanha as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Sob coordenação de Clara Pinta, estreia nesta sexta-feira, com reprises no sábado e no domingo, o espetáculo de dança Amazônia, O Encanto que Encanta. As apresentações acontecem hoje e amanhã, às 8 horas da noite, e no domingo, às 7 horas, no Teatro da Paz. Ingressos na bilheteria do teatro. A Câmara Co-Galeria apresenta a mostra coletiva de dezembro de 2013, que traz a diversidade da produção contemporânea fotográfica paraense. A exposição, que integra o projeto piloto Circular Campina, Cidade Velha, segue em cartaz até o próximo domingo, dia 22. A entrada é gratuita. A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz se apresenta no projeto Natal com Arte em Toda Parte. O concerto acontecerá amanhã, às 8 horas da noite, na cidade de Castanhal, na Praça dos Doze Apóstolos. A entrada é franca. E neste mês você acompanha, a cada sexta-feira, aqui no Nazaré Notícias, uma dica de receita natalina. Vamos ver o que a chefe Roberta Figueira preparou para hoje. Bom, a receita que eu separei é de um bolo de nozes, que é super simples de fazer, é super fácil, não tem dificuldade nenhuma, que leva meio quilo de trigo, meio quilo de açúcar, quatro ovos, 250 gramas de manteiga, 250 ml de leite, 50 gramas de nozes e isso para massa. Aí para o recheio e para a cobertura, no caso, leva 100 ml de leite, 200 gramas de leite condensado e nozes para decorar. Para o preparo da massa, você vai precisar, você pega o açúcar, meio quilo de açúcar, 250 gramas de manteiga, quatro ovos, aí você pega esses ingredientes, junta e bate tudo na batedeira. Bate bastante, até formar um creme bem clarinho, fofo e clarinho. Seguidamente, você vai juntar aos poucos o trigo, as nozes picadas e o leite e o rum. No final, justamente para dar um sabor especial, um sabor refinado a essa massa. Misture sem o auxílio da batedeira, só com o auxílio de um fuê, para poder deixar a massa bem fofinha e soltinha. Para preparar a cobertura, você coloca em uma panela o leite condensado e o leite, deixa levantar a fervura e engrossar, até esperar engrossar. Depois você desligue, espere esfriar e jogue, pode decorar o bolo. Jogue no bolo. Então, esse é o nosso bolo de nozes. Como eu falei, é super simples de fazer, super rápido também e é o ideal para receber os amigos em uma confraternização ou os familiares em uma noite de Natal. No bate-papo musical de hoje, vamos conhecer o trabalho da cantora Simone Medeiros. Ela conversou com a repórter Patrícia Nascimento. E a cantora Simone Medeiros é a nossa convidada de hoje no bate-papo musical. Ela é cantora católica de Florianópolis, está em Belém a passeio e veio aqui conversar conosco. Simone, muito obrigada por essa entrevista. Comece dizendo um pouco como é que foi que a música católica entrou na tua vida. Como é que você começou a fazer música e evangelização ao mesmo tempo? Certo. Bom, primeiramente, que Deus abençoe a todos que estão aqui assistindo. Olha, eu comecei aos oito anos de idade, lá no Rio Grande do Sul, que é a terra onde eu nasci, mas hoje moro há 21 anos em Florianópolis. E eu comecei cantando em chás beneficentes da igreja, onde a minha avó participava. E depois, na adolescência, entrei em grupo de jovens. Normalmente, é a história de muitos jovens, né? E ali eu me encontrei através da música, onde eu conheci o meu esposo também, Fabiano, que está aqui. Nós ministrávamos nas missas, em retiros, enfim, fazíamos shows também. E agora, profissionalmente, foi um pouco mais tarde, né? Através da comunidade de Vinoleiro, na qual eu faço parte. Então, o Padre Márcio, que é o fundador dessa comunidade lá em Florianópolis, ele teve a ideia de fazer um CD comemorativo, né? Do projeto, onde ele me convidou para gravar uma música que era a composição minha, Sopro de Vida, que inclusive se tornou o hino desse grupo de jovens, por ser o nome do grupo de jovens Sopro de Vida. Sou filha, sim, de Maria, Mãe de Deus Renderei toda graça, de alegria exultarei Pelo exemplo de coragem, pela sua doação Sacrifício sublime por seu sim Bem-aventurada, proclamam as gerações Agora, fala um pouco do trabalho de evangelização que você realiza, porque você participa de uma comunidade católica lá em Florianópolis. Fala um pouco do trabalho dessa comunidade. Olha, a comunidade tem como carisma beneditino e franciscano tudo ser e fazer por amor a Deus e em favor dos irmãos. Então, hoje, a comunidade de Vinoleiro, que é fundada pelo Padre Márcio Alexandre Vignoli, tem 13 anos e nós temos missões hoje na África, em Guiné-Bissau. Temos quatro missionários lá, que inclusive estão trabalhando desde a área da saúde, na área social, não apenas de evangelização. Começa dentro de casa, nós levamos elas muitas vezes para as missões, mas, sem dúvida, é um equilíbrio constante. A gente precisa estar nos lugares, sim, mas a nossa casa precisa estar em equilíbrio, estruturada, para que a gente possa estar pleno, né? Para levar a família cristã, a sagrada família para as pessoas. Tá certo, Simone. Muito obrigada pela sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho. Você aí de casa, o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana. Se você quiser rever as matérias que foram exibidas no jornal de hoje, você pode acessar a nossa página no Facebook ou o nosso portal Nazaré. A gente encerra esse jornal com mais música de Simone Medeiros, acompanhada pelo seu esposo Fabiano. Não posso fechar meus olhos, desprezar a Mãe do Amor. Se assim fizer, nego o próprio Senhor. Não vou adorar a Maria, é a Jesus todo um louvor, mas quero ser exemplo de obediência e amor. Mas quero ser exemplo de obediência e amor. A Maria, é a Jesus todo um louvor,